O sequenciamento genômico, que já tem mais de 6 mil espécies de todo tipo, desde micro-organismos, bactérias, todos os seres humanos, um monte de mamíferos e insetos, tudo que está sendo sequenciado, mas tudo isso, na parte, por exemplo, do corpo humano, não levou a ter grandes avanços para comunicar diretamente genes com doenças. Tem alguns que já se sabia de antes, mas um dos casos é o caso de um gene que está diretamente comunicado com o câncer do seio. Mas esse gene, o gene em si mesmo e toda a informação relativa, esse gene relacionado a esse gene, é patenteado por uma das companhias farmacéuticas. Por exemplo, uma das que tem a maior parte disso é a Roche. Então, as companhias farmacéuticas inibem, impidem que qualquer um que quer aceder à pesquisa ou a desenvolver medicinas que têm que ver com isso, tem que pedir a licença, pagar para essa companhia farmacéutica que tem. E o caso do câncer do seio é uma delas, tá? Então, por exemplo, foi desenvolvido uma droga que está diretamente comunicada com esse gene, para as pessoas que têm esse gene, reagem melhor para essa droga e podem ser curadas, o que é muito importante, mas a porcentagem da população que tem câncer do seio e que tem esse gene, as duas coisas juntas, é somente o 5% das pessoas que têm câncer do seio têm esse gene e são susceptíveis de usar essa medicina. Então, a farmacéutica que descobriu essa relação, que não foi uma farmacéutica, foi uma universidade pública, mas a farmacéutica tinha o Xen, tá? Então, é ela que aproveitou. Mas foi para o governo, nesse caso do Reino Unido, pra dizer, se você quer que essa medicina tenha que pagar, porque só 5% não dá os lucros, eu não vou fazer. Então, aí elas têm a patente, que é uma patente do corpo humano, que seria para toda a humanidade ter essa informação, não pode ser usada. E depois da patente, elas vão para o governo para pedir dinheiro público para fazer a droga, para curar, porque senão não é lucrativo para eles, eles não fazem, tá? Então, um roubo de várias vezes, além de que é imoral, tá? A genética não produz quase nada para o avanço da medicina, é muito pouco. Só alguns poucos casos, tá? Mas o que se produz é um florescimento enorme de companhias de teste genético, que dão uma informação muito aproximativa, só assim se você tem uma varação XX, mas não quer dizer que está direto comunicado com uma doença. As pessoas que fazem isso, ficam assustadas, assim. Mas tem outro uso que é pior, da informação, do sequenciamento genético e a búsqueda dessas variações, que é o uso das empresas, que as empresas podem usar essa informação genética para ver se você tem uma tendência para certo tipo de doenças, para ver se você vai ficar com algumas doenças que podem interferir no trabalho. Então, já tem casos de discriminação genética. Pode ser que as empresas vão desenvolver que, para você ser contratado na empresa, tem que fazer um teste genético. Se você não passa a qualidade do teste genético, segundo a interpretação das empresas, então você não vai ser contratado. Então, isso também é um dos problemas mais graves, que é a discriminação genética por causa das doenças que você pode ter no futuro, mas também por muitas outras causas. Por exemplo, quando eles começam a interpretar a sequência genética, se você tem mais capacidade de memória, de isso, de outro, também tudo isso são condições que no futuro podem ser olhadas pelas empresas para ver se você tem uma composição genética que é adequada às necessidades da empresa. Isso tem que ser também completamente proibido, mas eu acho que é difícil de fazer, porque muitas das pessoas estão entregando informações genéticas voluntariamente e pagando por ela. E as empresas de testes genéticos que fazem esses testes, elas fazem firmar muitas das pessoas, assim, que elas vão permanecer com a informação, tá? E que se a lei obriga eles a dar, por exemplo, às empresas ou a outros, ou por qualquer outra razão que eles não especificam muito bem aí, eles vão dar a informação para outros. Então, você paga para entregar sua informação e além disso, isso pode ser usado por outros, né? Obrigado. 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 Obrigado.